Música Olá amiguinhos, vem pra cá você juntinho comigo que hoje o programa tá recheado de coisa boa Brincadeira, entrevista e muito mais Ei, você já ouviu falar da brincadeira dança da cadeira? Não? Vamos aprender? Forme um círculo com as cadeiras Sendo que o número de cadeiras é menor que a quantidade de participantes Coloque uma música para tocar Enquanto a música toca, todos os jogadores dançam em volta das cadeiras Quando a música parar, cada um deve tentar ocupar um lugar A criança que não conseguir o lugar sai do jogo levando consigo uma cadeira O vencedor será aquele que conseguir sentar na última cadeira Dança da cadeira é mesmo muito divertido Mas cuidado pra não derrubar o amigo, empurrar, porque senão acaba com a brincadeira E continuando nesse clima divertido, estou aqui com a Júlia que vai mostrar uma brincadeira muito legal Oi Júlia Oi E hoje, o que você vai fazer? A brincadeira é chamada Passa Bolinha Legal, então vamos lá? Vamos Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é utilizar duas garrafas PET, tesouros, durex, cola colorida pra colorir o desenho, o brinquedo E bolinhas de gude Legal, então vamos lá? Vamos O primeiro passo é a gente vai cortar a garrafa PET Ó gente, tem que cortar no meio Ao cortar as duas, você vai pegar essa parte aqui e vai colar aqui dentro Agora eu vou cortar mais um pouquinho da garrafa pra poder encaixar a parte de cima da garrafa aqui certinho Ó, mas cuidado pra não cortar o dedo, hein? Pede pra mamãe aí encaixar pra você Agora nós vamos colar em volta pra não descolar Agora nós vamos colocar a bolinha de gude dentro do brinquedo Antes de colar ele Agora nós vamos colar a parte de cima Tem que encaixar certinho Pede ajuda aí da mamãe pra encaixar porque é difícil Agora nós vamos colar a outra parte Para não soltar Júlia, pode ser qualquer tipo de fita? Não, tem que ser a durex mesmo Pra pegar certinho Ó gente, você pode usar a durex pra colar Aí fica transparente e não aparece a fita Agora nós vamos colorir o brinquedo Legal E pra que essas colas aqui que nós vamos usar? É, vamos usar as colas para enfeitar o brinquedo Legal, eu vou pegar uma aqui também Pode escrever o nome também? Pode, claro que pode Agora nós vamos brincar Porque a outra está seca Ó E ficará assim o brinquedo E a ideia do brinquedo é colocar as bolinhas Pra passar elas no meio desse buraco que ficou, ó Na tampa Legal, então vamos brincar, Júlia? Vamos Ó E Júlia, quanto tempo tem para conseguir colocar as bolinhas? Você vai escolher um tempo com seus amigos Tipo um minuto Um minuto e meio Até ver quem consegue colocar mais bolinhas dentro Passar pelo buraco Quem conseguir passar mais bolinhas ganha a brincadeira Legal Gente, fazer essa brincadeira vale mesmo a pena Porque depois você se diverte o tempo todo Muito obrigada, Júlia, por participar do nosso programa Agradeço e espero que você venha várias vezes Obrigada, eu que agradeço por ser convidada Se você aí de casa sabe fazer algum brinquedo super divertido Manda aqui pra TV Paraná No programa Play tvparaná Arroba tvparaná.com.br Vou ter um prazer em fazer E ó, galera Cuidar dos dentinhos é muito importante E eu fui lá na doutora Giovana E ela me ensinou um monte de coisa E aí, como tá seu sorriso? Tá cuidando bem dos seus dentinhos? É isso que a gente vai saber agora Aqui na doutora Giovana Então, gente Como eu tinha dito Nós vamos cuidar um pouquinho dos seus dentinhos Oi, doutora Oi, tudo bem? Tudo E quem é essa doutora Giovana Mariana? Bom, eu sou dentista Sou especializada em aparelhos Tanto aquele de tirar e colocar Que são os removíveis Quanto os fixos E também tenho formação na clínica do bebê Legal Nós, crianças Temos um certo medo Na hora que falam Que a gente vai no dentista E como nós fazemos Pra perder esse medo? Bom, é importantíssimo O contato prévio Do dentista com a criança Eu sempre, né Pela minha formação A gente tem que Sempre primeiro Ter um contato prévio com a criança Pra ela ir se familiarizando com a gente Então, quanto mais cedo Trouxer a criança Pra dentro do consultório É mais importante Do que Quando a criança já tem o problema Então, o tratamento preventivo Numa criança É muito importante Porque A gente já vai Educando aquela criança Pra ela não chegar A ter uma cárie E depois Ela vai se familiarizando Com a gente Pra daí Na hora que a gente Precisar intervir Na boquinha dela Ela já vai ser A nossa amiguinha Já vai saber Que não vai ser Aquela coisa De outro mundo Tratar do dentinho dela E qual é a melhor idade Pra ir no dentista Pra saber Se temos algum problema Olha Desde que foi Preconizado A clínica do bebê O mais O mais precoce possível As mães Podem começar A trazer as crianças Ao dentistas Com seis meses de idade Ou até antes Por quê? Daí a gente vai Já introduzindo As técnicas de higiene Na boquinha da criança Pra criança Já ir se habituando A alguém mexer Na boquinha dela Porque quanto mais precoce Ela se prepara melhor Pra isso Então, gente A mamãe e o papai Tragam seus bebezinhos Antes mesmo De ter os seus dentinhos E quais são Os tipos de problema? Bom Geralmente Os problemas principais São Adivindos Das cáries dentárias Falta de higienização Correta E também As más posições dentárias Que são os dentinhos tortos As crianças Têm dentinhos de leite E devemos cuidar também? Então Os dentinhos de leite São de vital importância Para o desenvolvimento Da oclusão da criança É a primeira dentição E tem muita gente Que fala assim Ah, dentinho de leite Não precisa cuidar Não precisa tratar Porque vai trocar Porém Eles são guardadores De espaços naturais Dos dentes permanentes Então eles são guia Para os dentes permanentes Nascerem nos seus lugares certos Eles guardam espaço Para os dentes permanentes Então é importantíssimo Fora Que nós Com os dentes Nós usamos eles Para mastigar Não é? Então Se a gente Não cuidar direitinho Como que a gente Vai ter uma qualidade De mastigação? E também A questão Por exemplo Se não cuida Vai doer Vai ficar feinho Então temos que cuidar Dos dentinhos Desde a primeira dentição Que é os dentes de leite Que são chamados Decidos Para a gente Poder ter uma qualidade Bucal E de saúde Até a nossa juventude Até trocar Todos os dentinhos Se as criancinhas Têm dentinho De leite torto Tem algum tratamento? Sim Então Por isso que é importante Trazer os seus filhinhos Desde que eles são bebês Por quê? A gente vai acompanhando O desenvolver Daquela dentição Da criança Porque por exemplo Ao detectarmos Que está faltando Algum tipo de espaço Porque para o dentinho Ficar torto Está faltando espaço Ou chupou chupeta Ou chupou dedo Ou é uma própria Genética da família Daquela criança Que fez com que Aquela boca Ficasse com dentinhos Tortos Então A gente tem que Intervir o quanto antes Para prevenir Novos problemas dentários Na hora das trocas dentárias E a nossa alimentação Influencia No dente saudável? Sim Com certeza A gente tem que pensar O seguinte Que cárie é sinônimo De doce Praticamente Então tem que diminuir A inserção de doce Na sua dieta Por exemplo Não que não pode Comer doce Só que o que é importante Você pode comer Seu doce Só que depois Você tem que escovar Corretamente os dentes E assim Não comer doce Por exemplo A noite E dormir Sem escovar Isso que é O principal É assim Não é que tem que Cortar tudo Só que tem que Assim Não ser um uso Frequente do açúcar Na alimentação Tem que ser mais restrito E também tem que escovar Direitinho Daí Não tem problema Então vamos escovar Escovar esses dentinhos hein galera Uma curiosidade Existe dente tortinho Só na frente Ou também tem Atrás da boca Olha Depende Tem fases Assim que é mais fácil Você encontrar Dentinho mais torto Na dentição Na parte da frente Que é quando a criança É menorzinha Os dentinhos Tortinhos Dá pra ver mais Na frente Só que Em função Do Do desenvolvimento Daquela Oclusão Da criança Pode se desenvolver Também Dentinhos Tortos Em outras Regiões da boca Conforme for trocando Os dentinhos A gente vai percebendo Tá Ok E quais são as causas Dos dentes Tortos Olha Temos várias causas Para os dentes Tortos Igual eu mencionei Anteriormente Pode ser O uso Da chupeta O uso Do dedo Da criança chupa dedo Ou alguns hábitos Deletérios Como Morder Roer unha Morder caneta Porque tem gente Que só de roer unha Já vai ficar um dentinho Para frente Outro para trás E também Tem os fatores Genéticos Que são As heranças Que a gente tem Das famílias Por exemplo A boca do papai É grandona E o dente da mamãe É pequenininho Daí ela vai nascer Com a boquinha Pequenininha da mãe E o dentão do papai Daí não vai caber O dentão do papai Na boquinha da mamãe Daí vai entortar Então os fatores Genéticos Familiares Também influenciam Então doutora Giovana Quais são os tipos De tratamento E tipos de aparelho Que nós usamos Bom Os tipos de tratamento E de aparelho É de acordo Com a idade da criança Porque por exemplo Na primeira dentição Que são os dentes descidos A partir do momento Que nós detectamos Um problema Nós temos que ver Que problema é esse Se é um problema Que é do ossinho Da criança Se é só Uma posição dentária Daí partindo Desse princípio Nós vamos aplicar Aparelhos móveis Que são aqueles Removíveis Que a gente chama Que é de tirar E colocar Daí tem vários tipos Tem os ortodônticos E tem os ortopédicos Que são aparelhos próprios Para essa fase da criança E depois tem os aparelhos fixos Que eles são utilizados Na grande maioria das vezes Na dentição permanente Que já é quando as criancinhas Já trocaram todos os dentinhos E qual a idade certa Para começar a usar aparelho Assim como o meu? Bom Segundo vários estudos Tem pessoas Que por exemplo Tem cursos Que eu já fiz Que fala assim Que com 3, 4 anos de idade Dependendo O problema da criança Se for muito grave Já pode introduzir Um aparelhinho ortopédico Porém Tem que ver A maturidade Dessa criança Eu geralmente Analiso Se a criança tem Um grau de responsabilidade Para estar usando Aquele aparelho E um comprometimento Dos pais Para esse tratamento Dar certo Porque por exemplo Quanto mais precoce Mais tem que ter O envolvimento De toda a família Para esse tratamento Dar certo Tanto da criança Em querer usar Do estímulo do dentista E do estímulo da família Do grau de responsabilidade Daquela criança Em estar utilizando o aparelho Guardar nas horas certas De tirar da boquinha Utilizar nas horas certas Tudo mais E também O envolvimento Da família No sentido de Onde está seu aparelhinho Você tirou Colocou aonde E por exemplo Você está dormindo Sem o aparelhinho Sim Aquela cobrança Não só do dentista Como também dos pais Para a criança Estar utilizando Nos horários certos O aparelho Para dar certo o tratamento Então assim Geralmente com seis anos Seria uma idade legal Porque daí a criança Já entende melhor E também a gente pode Interceptar aquele problema Antes dela trocar os dentinhos Certo? Então você que tem aparelho Vamos cuidar certinho Outra curiosidade Eu sei que você já falou Sobre a chupeta Mas é verdade Que a chupeta Deixa os dentinhos tortos? Sim Com certeza Só que assim Nós temos dois tipos De chupetas Nós temos o tipo de chupeta Que ela é O bico mais arredondado Que é aquele tipo de chupeta De antigamente Que é aquele bem redondinho E temos também A chupeta ortodôntica Que ela danifica Menos os dentes Porém A chupeta de um modo geral Ela danifica os dentes Ela deixa os dentes Com uma posição Quanto mais cedo Você tirar a chupeta Do seu filho Melhor Por quê? Porque tanto a chupeta Tradicional Quanto a ortodôntica Ela vai promover A mordida aberta A criança fica Com aquela mordida Aberta Na região Da frente No máximo Com dois anos e meio A criança já tem que Parar de chupar a chupeta Porque daí Quando começar As trocas dentárias Dos dentinhos da frente O organismo da criança Automaticamente Já vai ajudar A desfazer Aquele malefício Que a chupeta fez Agora Se ficar persistindo O hábito Ou do dedo Ou da chupeta A criança vai desenvolver Uma má oclusão Vai desenvolver Aquela mordida aberta Daí é só com aparelhos Para corrigir Então gente É muito importante Cuidar dos nossos dentinhos Escovar todos os dias E procurar sempre A doutora Giovana Ou outros dentistas Nós já voltamos Com o programa Play Feito pra você Aqui na TV Paraná O Centro de Educação Infantil Maria Fumaça Está presente Há 23 anos Na história De Arapongas Sempre inovando Ampliando Cada vez mais Os conhecimentos De seus alunos Partindo de novos E modernos Conceitos de aprendizagem Que permitem Aprender a ser A conhecer A fazer E a viver De maneira Lúdica E prazerosa A escola Conta com espaços Criativos E inovadores Que noteiam Os princípios Básicos Da educação Faça-nos uma visita E conheça A melhor forma De ensinar Seu filho A descobrir o mundo Criativo Criativo É quem desenha Seu próprio futuro Rua Falcão 680 Fone 3055 3145 Na hora de escolher Um curso de inglês Você valoriza A tradição E a qualidade Da marca? Então venha Para a Academia Washington São mais de 50 anos Especializados No ensino De inglês Cursos para Crianças Jovens E adultos Que buscam Uma metodologia Que realmente Funcione Aproveite as condições Especiais De matrícula Em Arapongas Na Rua das Garças 787 Telefone 3152 1031 Papai e mamãe Venham para Rá-Tim-Bum Aqui tem tudo Para o seu bonitinho É bonitinha Acessórios Calçados É roupas da moda Em um ambiente Aconchegante E climatizado Todo o estoque Com preço à vista Dividido em 3 vezes No cartão de crédito Criança feliz É na Rá-Tim-Bum Vem para cá Você também Avenida Arapongas 154 Telefone 3275 7386 Livraria e papelaria Santa Terezinha Conta com um acervo De livros Dos mais variados Gêneros Como livros literários Científicos Infantis Didáticos Entre outros A mais completa Linha de material Escolar E material Para escritório Brinquedos pedagógicos Quebra-cabeça Jogos Bonecas E carrinhos Tudo para você ter uma brincadeira sadia e prazerosa Com sua família Livraria e papelaria Santa Terezinha Avenida Arapongas 308 Telefone 3252 1351 Naquelas horas mais imprevisíveis Bate aquela vontade de comer Para isso você pode contar com o Donald's Lanches Lanches leve, saborosos e nutritivos Preparados com ingredientes selecionados e fresquinhos Feitos na hora Com higiene muito carinho Especialmente para você Cheeseburger X-Frango Cachorro-Quente E muito mais Ambiente e atendimento familiar Para receber você e sua família Donald's Lanches Com a Falcão Esquina com Flamingos No centro da cidade Diz que peça o seu lanche 3152 1515 E hoje com uma dica muito legal galera Com crepe Ó galera Essa massinha você compra lá no mercado E você vai pegar Você vai precisar de Requeijão Que eu vou passar depois Mussarela Presunto Tomate Gente essa receita é ótima Para você levar de lanche E o requeijão você vai passar por cima Você pode colocar o que você quiser Nesse crepe Pode colocar frango Fazer como se fosse Um lanche mesmo Aí você fecha E leva para o microondas Enquanto eu levo o meu para o microondas Curte aí o reloginho Ô mãe Eu quero mandar um beijo Lá para a nossa secretária Lília Que mandou essa receitinha maravilhosa Um beijo Lília Ó galera Já tá pronto E agora eu vou experimentar Olha já Olha gente Hum bom hein E ó galera Limonada suíça Que eu já ensinei para vocês Hum que delícia Nós já voltamos Com o programa play Feito para você Aqui na TV Paraná E ó galera Na hora de escolher um curso de inglês Você valoriza a tradição e a qualidade da marca? Então venha para a Academia Washington São mais de 50 anos especializados no ensino de inglês Cursos para crianças, jovens e adultos Que buscam uma metodologia que realmente funcione Aproveite as condições especiais de matrícula Em Arapongas, na Rua das Garças 787 Telefone 3152 1031 Naquelas horas mais imprevisíveis Bate aquela vontade de comer Para isso você pode contar com o Donald's Lanches Lanches leves, saborosos e nutritivos Preparados com ingredientes selecionados e fresquinhos Feitos na hora Com higiene muito carinho Especialmente para você Cheeseburg, cheesefrango, cachorro quente e muito mais Ambiente e atendimento familiar Para receber você e sua família Donald's Lanches Uma falcão esquina com flamingos No centro da cidade Diz que peça o seu lanche 3152 1515 O Centro de Educação Infantil Maria Fumaça Está presente há 23 anos na história de Arapongas Sempre inovando, ampliando cada vez mais Os conhecimentos de seus alunos Partindo de novos e modernos conceitos de aprendizagem Que permitem aprender a ser, a conhecer, a fazer E a viver de maneira lúdica e prazerosa A escola conta com espaços criativos e inovadores Que noteiam os princípios básicos da educação Faça-nos uma visita E conheça a melhor forma de ensinar seu filho a descobrir o mundo Criativo é quem desenha seu próprio futuro Rua Falcão 680 Fone 3055-3145 Papai e mamãe venham para Rá-Tim-Bum Aqui tem tudo para o seu bonitinho É bonitinho Acessórios, calçados e roupas da moda Em um ambiente aconchegante e climatizado Todo o estoque com preço à vista dividido em 3 vezes no cartão de crédito Criança feliz é na Rá-Tim-Bum Vem pra cá você também Avenida Arapongas 154 Telefone 3275-7386 Livraria e papelaria Santa Terezinha Conta com um acervo de livros dos mais variados gêneros Como livros literários, científicos, infantis, didáticos, entre outros A mais completa linha de material escolar e material para escritório Brinquedos pedagógicos, quebra-cabeça, jogos, bonecas e carrinhos Tudo para você ter uma brincadeira sadia e prazerosa com sua família Livraria e papelaria Santa Terezinha Avenida Arapongas 308 Telefone 3252-1351 E hoje na Dica de Filme Uma adolescente é magicamente transportada para um mundo totalmente escondido Vamos ver Reino Escondido? Criadores de A Era do Gelo E riu Não vai O que você está pegando, garotinha? Caracóis falantes Na verdade, eu sou uma lesma Não tenho concha nas costas Quem são vocês? Somos os homens folha, protetores da floresta Nossa Então gente, esse filme é muito legal Foi lançado ano passado, mas vale a pena conferir de novo Você sabia que o Brasil é o segundo maior país com número de espécies de aves? Mais de 1840, galera E você já percebeu que aqui em Arapongas tem ruas com nome de aves? O Irapuru, Pica-Pau, Marabu, Bacurau e muito mais Vamos ver algumas? Vamos ver Tchau, tchau. 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 Um pássaro mais vindo que o outro, né galera? E hoje a diversão ainda não acabou. Vamos seguir mais um pouquinho com um vídeo divertido? Tchau. O nosso programa já está acabando, mas fica triste não que semana que vem tem muito mais. Quero agradecer a Quero Bombom que me veste. A todos vocês por ficarem esse tempinho juntinho comigo. A Júlia, o professor José Carlos, o câmera, a produtora, a editora e também o diretor. Beijo, beijo, tchau. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.